Que linda manhã Vamos brincar O sol tão radiante Vem nos acompanhar Vamos brincar Vamos brincar O urso panda já começou a contar O crocodilo está escondido O urso procurando se encontrar Aqui não está Mas onde estará o crocodilo descontente? Ele não vai me achar O urso procura sua pata amiga Mas debaixo da cadeira Ela está escondida Aqui não está Mas onde estará a pata descontente? Ele não vai me achar Os macaquinhos estão bem alto O urso acha que eles estão dormindo Aqui não estão Onde estarão? Eles riem Enquanto eles não vão nos achar Um elefante se esconde nas rochas O urso procurando atrás das rosas Aqui não está Mas onde estará o elefante descontente? Ele não vai me achar A girafa também se escondeu E o urso foi ver Atrás do sofá Aqui não está Mas onde estará a girafa descontente? Ele não vai me achar O urso se escondeu O urso se escondeu E o urso se escondeu Aqui não está Mas onde estará o leão descontente? Ele não vai me achar O urso segue e começa a pensar O gambá tem mau cheiro Eu posso me encontrar Achei ele aqui Já o encontrei O gambá já perdeu Agora é sua vez O gambá já perdeu 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 Obrigado.